Oi, eu me chamo Renata, sou mãe da Belinha. Vou contar um pouco sobre a Belinha. A Belinha é uma cachorra que não é fácil de tosar. A Belinha sempre deu trabalho, desde o início, desde quando bebê, nunca foi fácil de tosar essa cachorra. Já levei vários tosadores aqui no bairro onde eu moro. Nenhum conseguiu fazer tosa nela, porque ela se agita, ela fica passando mal, ela fica de palíngua roxa, ela passa mal mesmo. A última tosa que eu fui fazer com ela num pet shop aqui do meu bairro, a moça não conseguiu, me ligou pra mim estar perto dela, porque ela dá trabalho. Eles queriam medicar ela com calmante pra poder fazer. Eu achei não bom, porque como ela passa muito mal com a língua roxa, ela não adequadamente tinha que dar remédio pra ela, porque ela poderia até morrer. E aí, assim, eu consegui descobrir a Ivete. Eu conheci a Ivete há muitos anos atrás. Muitos anos atrás eu conheci a Ivete. A única abençoada de Deus que apareceu na minha vida foi a Ivete. A Ivete, com a paciência dela, com o amor dela, ela conseguiu fazer tosa na Belinha. Ela faz muito bem a tosa na Belinha. Dá trabalho, vou falar que não dá, porque ela fala que dá. Mas com a paciência dela, com o amor dela, com o carinho dela, ela sempre conseguiu tosa a Belinha. A Belinha sempre veio pra minha casa bem tosada, bem cuidada, nunca veio machucada, nunca veio com machucada na pele, nem no couro. E graças a essa mulher que caiu na minha vida, que conseguiu tosa a cachorra. Comprei uma maquininha pra tentar tosa agora, não consegui, tosei mal tosada, né? Porque uma parte ficou tosada, a outra não, porque ela não deixa. Ela é difícil, é difícil mesmo essa cachorra, ela é muito difícil. E a única que conseguiu deslechar a Belinha foi a Ivete. Agradeço muito essa mulher, confio no trabalho dela. É uma mulher prestativa, muito dedicada. E graças a Deus que eu consegui encontrar a Ivete. Porque a Ivete sempre conseguiu fazer a limpeza da minha cachorra. Porque a Belinha não é fácil, gente. Bom, é só isso que eu tenho que dizer. Obrigada, bom dia. Ivete, você anota mil. Beijo.